Música E é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome de São Miguel Arcanjo, Rei-Chefe da Umbanda Em nome do Cabo, do Guaracido e do Xós Em nome de todos os guias, protetores e orixás Em nome da corrente médica do espaço Eu dou por aberta a humilde gíria deste vídeo Em nome de São Miguel Arcanjo, Rei-Chefe da Umbanda Em nome do Cabo, do Guaracido e do Xós Em nome de todos os guias, protetores e orixás Música Música